A dupla dela e da linha tinha se separado, a dupla dela e da linha estava cada um por lado, estava o Sol e a Lua, depois que gravou o disco lá com o Marcel Corrêa. E a dupla dela e da linha só se juntou porque o Marlon e o Marcel veio aqui em casa com o Jonas de Paula e conseguiram convencer meu pai a cantar com minha mãe no show lá no circo militar. Acho que foi uma tarde, uma tarde de conversa nessa varanda aqui, né? É, uma tarde. E o Marlon e o Marcel e o grupo Canto da Terra com o Jonas de Paula que foi o responsável por essa volta da dupla dela e da linha que tinha gravado o disco Sol e a Lua e tinham parado, né? E eles vieram aqui e deu um trabalho, né Marlon? Deu um trabalho, é. Daquela conversa, Marlon, como é que foi? Olha, primeiro ela vinha conversar com a Delinha, né? E ela até um certo ponto ela achava que o Delio talvez não toparia, né? Mas a gente estava apostando muito nisso, né? E depois da conversa ela falou, não, da sua parte tudo bem? Tudo bem, então vamos conversar com o Delio. Daí marcamos outro dia pra vir conversar com o Delio no bar dele aqui. Nós viemos, sentamos aqui, tocamos um pouco com ele, chorou, ele era muito emotivo, né? Até que ele topou e achou que seria uma coisa muito bacana. Mas a única condição que ele colocou foi o seguinte, mas você vai tocar pra nós. Depois disso fizemos vários ensaios aqui nessa casa aqui, eu, o Delio e a Delinha e o show foi realizado e foi um sucesso. Ela pediu pra mim escolher a música que eu quisesse tocar no DVD, eu escolhi Antigo Aposento. É uma música maravilhosa, que eu sou muito apaixonado por essa música. De tantos temas que ela tem gravado, esse é um dos que eu sou favorito. Por rever a minha terra, pra matar minha saudade. Cheio de felicidade, meus amigos encontrei. A noite estava clara, com o céu, lua de prata. Fui fazer a serenata, em vez de cantar, chorei. Percebi logo a saudade, na memória uma lembrança. Do meus tempos de criança, que brinquei na cachoeira. Saracura no banhado, mentimila no pulmado. Quero ouvir o gorgeado, sabia a laranjeira.